E aí, galerinha? Beleza? O vídeo de hoje vai estar muito legal! Eu só vou falar duas palavras! Azubar, bolo e carnaval! Já dá pra saber que vai ser muito divertido! Tô divertida, Guido! Então já deixa o seu like aí se você quer saber o que vai acontecer! É sério, gente! Vai estar muito legal! Deixe o like! Gente, lembra que eu falei de Azubar Bom, né? É isso mesmo que vocês estão pensando! Eu vou pro shopping curtir o carnaval de Azubar Bom! Mas e eu? Eu não tenho fantasia pra ir curtir o carnaval! Mas você não vai lá! E se eu fizer só uma maquiagem colorida? Acho que ia ficar legal, né? Não, já quer um da Azubar Bom! Não! Maquiagem da Azubar Bom não! Ia ter que pintar a cara toda de azul! Eu vou tentar fazer uma maquiagem mesmo, ó! Peguei uma referência no Pinterest! Assim! Vamos lá comigo tentar! Agora sim, galerinha! Tô pronta pro carnaval, Alic? Tá muito pronta! Tô pronta pro carnaval! 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 Mas Alic, você não tá pronto! Se inscreva no canal, ativa o sininho pra eu se arrumar! Se você não me deixa o like nesse vídeo, eu vou te pegar aí na sua cama, tá, hein? Vamos sentir que o Azubar Bom não colocou no chão! Opa, opa! Olha só, olha só! Ó o look do Azubar Bom! Não, Azubar Bom não! Ah! Achou o Alic! O que que vocês acham? Vai ser legal o Alic ir lá no shopping desse jeito? Bora! Vocês vão acompanhar a gente, hein? Fica aí que a gente já volta! Como vocês reagiriam se visse o Azubar Bom andando no shopping? A minha garganta tá seca, a primeira coisa é comprar água! O Azubar Bom tá com sede! O Azubar Bom bebe água! Acho que eu não quero mais água! Não! Olha ali na frente! Um brinquedo novo? Sim! A gente adora quando tem brinquedos novos no shopping, né? Vai lá, Alic! Vai lá! É a hora da diversão, galera! A mãe também tem que se divertir, né, galerinha? Que que é isso? Tá tocando uma dancinha aqui, Alic! E cadê a dança super legal? Eu te dou um sorvete depois, hein? Será que o Alic merece um sorvete depois disso? A dança dele foi legal! São brinquedos infláveis, galera! Que massa! Certeza que eu vou cair nesse negócio! Meu Deus, é muito mole, gente! Alic! Cadê tu, menino? Dá um mergulhante! Apareceu um mergulhante? Como que fala? Que vai e... Poupa, galera! Replay! Não, não! Replay não que vai machucar! Não façam isso em casa, galera! Olha aqui! Dovido você dar uma de Homem-Aranha e ir no meio dessas teias aqui! Ah, muito fácil de Homem-Aranha! Galerinha, vocês acham que ele consegue? Gui, isso parece uma missão muito difícil! Não é missão para o Azul Babão! Acham! Meu Deus! Eu não sou nem doida de tentar, entendeu? Socorro! Chame a ambulância para o Azul Babão! Olha o que você faz! Meu Deus do céu! Prepare-se para o pulo mortal de Azul Babão! Alguém está vendo um Azul Babão no meio dessas bolinhas? Cadê o Azul Babão? Sumiu! Olha o Homem Babão! O Azul Babão! Ou um avião! Será que eu consigo escalar esse negócio, Alec? Ai, meu Deus! É muito difícil! Gente, esse negócio balança! Ai, meu Deus! Deixem o like para eu conseguir vencer este desafio! Desafio! Forte! Ai, tia! Ai, tia! Eu estou presa! Eu não consigo sair daqui! Me ajuda! Nunca mais eu venho neste brinquedo! Pelo amor! 10x0 para o brinquedo! As mães têm que se divertir, né? Aham! Eu acho que eu vou ficar aqui agora no banquinho! É uma boa ideia! Olha o Azul Babão dançando o show da Xuxa, galera! E o Azul Babão caiu de bunda no chão! Olha a manobra mais radical! Qual que é a mais radical? Nossa! Imagina só se ele está pulando, galera! E a fantasia rasga! Vai! Onde você vai? O Azul Babão revelou a identidade dele! É hora que... O quê? Não acredito! Agora me dá meu sorvete! Ih, gente! Pesou para o meu lado, hein? Vamos lá tomar um sorvete! Eu acho que o Azul Babão toma sorvete de quê será, hein? Eu acho que o Azul Babão comeria um desse de unicórnio, hein? Não! Certeza que não? Eu vou escolher meu sorvete! É muito bom! Galera, qual é o seu sabor de sorvete preferido? E aí, que nota se dá para esse sorvete? Vocês acham que esse sorvete combina com o Azul Babão? Mãe, 5 mais 5, 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 mais 10, mais um milhão, mais um... Tudo isso? Bora no bailinho de carnaval, Ali? Que vamos ver se está tendo? Vamos ver o que está tendo de carnaval aqui, galerinha! Pode! De um lado, uma para o outro e vai pegar e vai fazer assim, ó! Ô, Alec, onde você está indo, senhor Babão? Por favor, deixa eu ir na RiRap! Eu devo deixar o Alec ir na RiRap, galera, é cilada, certeza, é cilada, gente! Gente, por favor, se inscreve no canal para me deixar! Estou falando que é cilada! O que você achou aí? Fouco! Fouco, é legal! Será que não tem nenhum Pokémon para o seu quarto? Vamos ver! Olha, mãe, eu gostei desse, do Fortnite! Cadê Pokémon? Não tem Pokémon! Subiu! Não tem Pokémon! Que pena! Dinossauro! Você já tem 50 milhões, trilhões de dinossauros, né? Mãe, eu quero essa moto! Está até sem preço! Tão cara que é! Será que tem cartinha Pokémon aqui? Mãe, vamos ver! Vamos ver! Agora! Agora! Não tem nada! Ah, 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 ah! O Babão está triste, galera! Porque não ganhou um presente hoje! É secado! Agora eu quero sim! Mas você só sabe querer, é azul, Babão? Sim! Vamos lá ver se tem cine, então, para terminar esse carnaval em grande estilo! Ó, estão chamando o Azul Babão ali, Alic! Oi, Azul Babão! Estão te reconhecendo muito como Azul Babão? Sim! Por onde a gente passa, as crianças gritam, ó, o Azul Babão! Ó, o Azul Babão! Olha lá, aqui! O que você está pegando? Chiclete! Esse chiclete é muito gostoso, galerinha! Quem aí já comeu baba de bruxa? Eu adoro! Olha, que balão do Pokémon! Eu quero esse! Ai, olha, 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 olha! Eu gosto é desse aqui, ó! Estou lãpida! Eu amo esse daqui! Vamos dar a volta aqui, vamos ver o que mais tem! O que é isso? Meu Deus! Cristais explosivos! Algodão doce! Pipoca do Brasil! Pipoca do Brasil! Chacos! Que nojento! Olha que hambúrguer! Não, mãe, tem! Eu acho que a gente podia fazer um vídeo, né, Alic? Comendo todas essas coisas, ia ser muito legal! Mas eu quero comprar agora! Tem chupeta, você não é o neném? Chupetinha! Olha que legal, galera! Balas de goma com gel azedo, Alic! Olha a situação do Alic, galera! O que é isso? Mega slime de morango, mas é de comer, é super ácido! Tem de morango, de framboesa, de maçã verde! Que que é isso? Deixa eu ver! É um martelo de pirulito? Isso é um pirulito? É! Tem cinco camadas de sabor, Alic! Eu acho que você tinha que pegar uma coisa diferente assim, hein? Não, mãe, eu quero coca! Mas o Alic é muito sem graça em tanta comida gostosa diferente! Mãe, nossa! Não, você não vai acreditar! Trata-se em morinha! Ah, que bonitinho! Eu quero uma sacola! Gente, olha o que eu achei aqui! É um hug mug, é um slime com um hug! Mãe, eu já decidi, eu vou querer isso! Você vai querer isso aqui? Eu acho massa! Vamos levar pra gente mostrar? E mais cine! Tá brincando comigo? Você consegue pegar? Consigo, tá! Segura! O saco! Porque eu vou segurar com uma mão só! Mãe! Socorro, gente! Você vai derrubar! Ó, Fili, você vai escolher? É, peixe! Isso aqui é um peixe? Credo! Você vai derrubar o peixinho aqui, ó! Se derrubar já era, o peixe morreu! Meu Deus! Isso é uma cobra! Cobra! Gente, que nojento! Coca, uma normal, uma com açúcar, ovo, eu acho que isso é ardido! Uma pimenta deve ser mesmo, né? Eu vou levar uma pra mim e uma pra você! E o último? O que é isso? O que é isso? Parece um Among Us Verde! Meu Deus! Agora chega, Alex! Chega! E acabou, hein? Encerrado! Quanto vocês acham que deu essa sacolinha com esse cine? Espera, mãe! Eu quero uma fruta! Com isso? Chega, Alex! Chega! Duas cemuninhas! Acabou! Acabou! Não! Eu vou sair correndo daqui antes que ele pegue mais! Socorro! 122 gramas de cine, Alex! Quanto que deu? Tudo bom? Eu falei que é Alex, não! Eu falei! Ah, que legal! Alex, deu 15 reais! Então vamos provar tudo para os inscritos ver? Vamos! Bora, então! Vamos achar um lugarzinho para a gente provar tudo esses doces! Tchau! Tchau! Eu acho que essa slime de geleca deve ser terrível! Eu concordo! E aí, preparado para provar essas delícias? A pasta vai ser por último! Essa pasta deve ser tenebrosa, hein? O que você vai provar primeiro, Alex? Uma pimenta! Uma pimentinha? É ardida! É ardida! É ardida? Sério? Ai, eu preciso provar um pedacinho disso! Você comprou outra pimenta aqui, né? Isso é ardido mesmo, mãe! Mentira! Vamos ver se o Alex está falando a verdade! Nossa, mãe, é muito ardido! Meu Deus, é ardido mesmo! Nossa! No começo parece... Docinha, mas fica ardida! Agora eu vou escolher um, hein? A cobra! Só tem uma dela, então a gente vai dividir! Eu não quero! Pode pegar tudo! Meu Deus! Gente, eu amo coca! Será que tem gosto de coca mesmo? Ah, a cobra é bem boa! A cobra é boa? Tem gostinho de quê? De cobra? De tripas? Não! Não? Mãe, tem gosto de coca! Mentira! É mesmo? Nossa! Tem gosto de coca? Toma! Tomar? Espera aí que eu vou tomar! Tem gosto de coca! Só que não é zero açúcar, né, Alex? E agora o Among Us! Isso é o Among Us ou é o molho? Olho! Não é? É bem duro! É duro? Mas tem gosto de quê? De Among Us? Limão! E por último aqui, ó... Eu ia falar que era um sapo! É um peixe, mas ele é muito nojento, Alex! E aí? Tem gosto de peixe? Não, é mesmo gosto da coca! Mesmo gosto da coca? Tem gosto da cobra? Agora é a hora, Alex! Super ácido! Vamos ver a reação do Alex comendo esse troço! Parece uma pasta dental, né, Alex? Tem cheiro de quê? Tem cheiro de quê? Tem cheiro horrível! Cheiro horrível? Nossa! Será que vai ser horrível? É limão! Olha isso, galera! Gostoso? Eu não tenho coragem de provar isso, não, galerinha! É muito bom! Só se vocês deixarem muito prova, Lau! Aí nos comentários, talvez eu volto e prova esse treco! Agora eu vou fazer forçado! É ácido isso mesmo? Não! Não é ácido? Não! Mas aqui falou que é super ácido! Foi mentira? Morreu! Ih, era veneno, galera! Apareceu! E o vídeo foi esse! Não, não foi, não! Você falou que não era ácido! Galerinha, o vídeo foi esse! O que vocês acharam do azul babão no shopping, né, Alic? Sim! Foi muito legal! Curtiu o carnaval, curtiu o brinquedo, curtiu o Fini, curtiu o doces nojentos! Só não ganhou o brinquedo, né, Alic? Sim! Mas fica pra próxima, né? O que a galerinha tem que fazer se gostou do vídeo? Deixar o like! Deixar o like! Deixar o like! Inscreve aí no canal! E é isso, galerinha! Tchau! Fui! Ativa o sininho também! Tchau! Tchau!